Tá na hora da oferta super especial aqui da Automóveis Seminovos no Shopping Norte. Eu vou te mostrar essa linda Duster 2.0, 4x4, o ano dela é 2019. Esse carro tá lindo, tá com dois anos de garantia, interior diferenciado, é manual, tem kit multimídia e você vai levar por apenas 72.900. Vem pra cá, vem pra Automóveis.